Salve, salve! Hoje a gente vai abordar os diferentes tipos de dados em R que, por sua vez, podem ser considerados objetos. Isso ainda não tem a ver com programação orientada a objetos, que tem uma aula específica de classe S3 que você pode ver no canal. Em linhas gerais, todas as variáveis armazenam objetos no R e eles podem ser, desde os mais simples, que são os vetores, todos os objetos podem ter atributos, a gente tem a continuação dos vetores, a gente pode encarar as matrizes, a gente vai ver isso, as classes que vão dar essa noção de objetos, a conversão entre os diferentes tipos, a gente também tem a possibilidade de ver listas e tabelas. O livro básico que eu estou usando para fazer essas aulas introdutórias, ele tem como dois exemplos básicos para a gente poder manipular essas variáveis. A informação de dados, que são números de 1 a 6, são os lados dos dados, e o baralho, vai ter os naipes, copas, espada, ouros e paus, e as faces desse baralho, as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei. Esse é um exemplo simples, mas que vai dar para trabalhar com os principais conceitos e a gente operar com os diferentes tipos de dados e as operações, as funções que a gente pode realizar manipulando eles. Então, vamos resgatar a noção de vetor, a gente já viu em aula anterior sobre isso, Então, eu posso definir um vetor atribuindo a partir de um vetor configurado na mão, eu boto lá C, as observações que eu fecho separadas por vírgula e fecho parênteses, então C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um vetor de 6 observações, variando de 1 a 6, sendo atribuído nessa variável dado. Então, se eu vou no console e digito dado, ele vai apresentar esse vetor com 6 observações. E se eu perguntar, esse vetor é um vetor com a função is.vector, a gente vai ter uma família de funções do tipo is.alguma coisa, na qual você pode perguntar qual é o tipo daquele dado e assim por diante, se é numérico, se é alfanumérico, a gente vai ver, vai trabalhar com isso ao longo das aulas. Então, is.vector de dado, ele vai me retornar verdadeiro, porque é um vetor propriamente dito. Mas a gente pode também ver as variáveis simples, elas não deixam de ser um vetor. Então, se eu chegar e começo, número recebe 5, 5 é um número. Aí, se eu boto no console para ele exibir essa variável, se eu digito o número no console, ele vai me retornar 5. Se eu pergunto, é um vetor, aí, surpreendentemente, ele vai retornar que sim. Então, toda variável unitária não deixa de ser um vetor que só tem tamanho 1. Ok. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que ficar ligado, não é? Se eu peço length dessa variável número, ele vai me retornar 1, porque é um vetor unitário. E, se eu perguntar length de dado, ele vai me retornar 6, porque aquele vetor dado tinha 6 observações dentro dele. Então, a função length, ela me dá o tamanho de um determinado vetor. E a família de funções is, no caso dessa que a gente está usando isso, ponto vector, me retorna se é um vetor ou não aquela informação que eu estou passando ali dentro. Ao longo das aulas iniciais, a gente veio trabalhando com dados numéricos do tipo ponto flutuante. Então, a gente vai apresentar agora dois exemplos, um trabalhando com variáveis inteiras e outro com variáveis alfanuméricas. Então, eu vou criar uma variável chamada inteiro, inteiro recebe 1, aí o L maiúsculo, que aí quer dizer que é um long e isso é uma variável inteira. Então, o número que vem à esquerda é considerado um número inteiro. Se você não coloca essa informação, isso vai ser considerado como um número real, ponto flutuante, no caso double. Então, inteiro recebe 1L, essa variável é inteira. E se eu boto texto recebe, assi, que seria o caso mais, escrito em inglês, ele vai ter uma variável texto, vai ser uma variável alfanumérica. Para delimitar uma variável alfanumérica, eu posso usar tanto aspas duplas, como nesse exemplo, ou aspas simples. Eu poderia botar assi entre aspas simples, que também geraria para a gente uma variável alfanumérica. Então, eu posso perguntar de que tipo é aquele dado, com a função typeof. Então, eu boto typeof inteiro, ele vai me retornar a informação de que é integer, um tipo de dados inteiro. E se eu boto typeof texto, ele vai me retornar que é um carácter, então é um alfanumérico, é uma string para a gente. Agora, nesse exemplo, eu vou apresentar vetores inteiros, e aí, no caso, eu estou falando vetores no sentido mais amplo, de ter mais observações, um exemplo com vetores alfanuméricos, e algumas funções que você pode aplicar para esses diferentes tipos de dados. Então, eu posso pegar lá cartas, recebe de 1L, dois pontos a 13L, eu vou estar criando de 1 a 13, só que números inteiros. e isso vai para variável cartas. Então, se a gente rodar a linha 1 e olhar no resultado do console e nos valores das variáveis ali no ambiente, a gente vê lá um vetor explicitamente dito como um vetor de inteiro, que vai de 1 a 13 observações, e nas observações também tem os valores de 1 a 13. As faces, eu estou definindo essas faces como um vetor de alfanumérico com todas as possibilidades das cartas. Então, vai do as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei. Então, essas faces vão me dar 3 observações do tipo carácter, que é o alfanumérico, o a string para a gente. Uma variável de vetor inteiro ou numérico, eu posso aplicar a função soma. Então, se eu botar aqui n recebe sun de cartas, ele vai me dar a soma das observações. No caso, quando eu executo a linha 6, ele me dá a soma da 91. Nota que, para rodar aquela atribuição de faces, recebe c de ais até o rei, eu tenho que selecionar aquelas três linhas, porque eu fui quebrando a linha para poder ficar legível. Então, ele só fecha o comando quando você fecha o parêntese ali do c. No caso, quando eu vou rodar a soma que está na linha 6, ele vai jogar, atribuir isso na variável n. Então, a gente pode olhar ali nas variáveis de ambiente que o n ficou com o valor 91. Se eu, na linha 7, pergunto isIntegerN, ele vai me retornar true, porque a soma de uns vetores do tipo inteiro é uma operação que retorna inteiro também. Então, tem uma função soma específica para trabalhar com números inteiros. Se fosse um vetor de números reais, do tipo double, ele retornaria também uma variável somada do tipo double. E, no caso, se eu pego e faço a operação de max na variável face, que é um vetor de alfanumérico, ele vai me retornar a string que começa com a letra mais alta, como se fosse no final do dicionário, se a gente estivesse olhando. No caso dessa string, é o valete, porque a letra começa com a letra v. Então, o max de faces, se eu jogo na variável m, me retorna a variável com uma ordem no final. A maior variável, no caso, é o valete, que começa com o v. Nota que a função soma não é apropriada para trabalhar com alfanumérico. Ele não poderia, se você rodasse soma de faces, daria erro. Sugiro que você experimente e veja a mensagem de erro que vai aparecer. E se você agora manda exibir na linha 10 essa variável m, ele vai exibir o valete para a gente, como foi apresentado no console. É claro que todos os exemplos que a gente veio realizando nos slides anteriores, com exceção desses dois últimos, eram com dados de ponto flutuante do tipo numérico. E esse dado numérico a gente chama de double por uma questão de quantas bytes são usados para armazenar essa informação. E no caso, quando eu boto dado, recebe C de 1,23456, nota que não tem o L, então eu estou dizendo que é um dado em ponto flutuante. Ou seja, é o número real, com casas decimais. Então, se eu colocar dado na linha 2, ele vai exibir aquele vetor para a gente com 6 observações, indo do 1 até o 6. E se eu peço type of dado, ele vai me dizer que o tipo de dado internamente armazenado está no formato do tipo double, que é adequado para trabalhar com dados reais. Agora a gente vai falar também de as variáveis e as expressões lógicas que a gente pode realizar. Então, por exemplo, se eu vou no console e faço 3 maior do que 4, essa é uma operação de comparação que me diz, vai me retornar um valor lógico para a expressão avaliada. Então, por exemplo, por acaso, 3 não é maior do que 4. Então, se eu rodo a linha 1 no console, ele vai me retornar falso, que é o que a gente está vendo ali embaixo. É claro que eu também posso criar um vetor desse tipo lógico. E esse vetor pode ser inicializado tanto com essas duas opções, que é o verdadeiro e o falso, explicitamente. Então, eu estou começando lá C, abre parênteses true para dizer que é verdadeiro, e falso como a segunda observação. Mas também posso continuar completando esse vetor com expressões. Então, eu posso colocar 3 maior ou igual a 4, isso não é o caso, vai dar falso. 3 menor do que 4, de fato é menor, então, essa quarta observação seria verdadeira. 3 menor ou igual a 4 também é uma expressão válida. E 3 menor do que 4, deveria ter sido, no anterior, deveria ter sido 3 maior, enfim, tudo bem. 3 menor que 4 é verdadeiro. E, para representar a diferença, no R, a gente coloca 3 exclamação igual, quer dizer, o teste para ver se é diferente. O 3 é diferente do 4, e no caso, ele é diferente, então, essa vai ser verdadeira. E na última, tem ali, 4 é igual a 4, e esse igualdade, esse duplo igual, é o teste de comparação de igualdade. Então, se eu quero comparar se duas coisas são iguais, a gente faz esse teste com dois iguais aqui, então, no caso, 4 é igual a 4, e aí seria verdadeiro também. Então, se a gente olhar para o vetor lógico, ele vai ficar, na primeira observação, true, a segunda, false, a terceira, false, a quarta, true, a quinta, true, a sexta, true, a sétima, true, e a oitava, true. Então, o vetor com 6, com 8 observações sendo do tipo lógico. Então, se eu peço type of lógico, como está explicitado ali na linha 8, ele vai me retornar que é do tipo logical, que é um dado lógico. E a gente pode conferir isso olhando ali nas variáveis, o lógico é do tipo log, quer dizer que é lógico, e de 1 a 8 observações, conforme a gente foi, apresentou aí, no console. O R também trabalha com números complexos, então, você pode criar um vetor, por exemplo, um vetor comp, para armazenar três observações de complexo, e aí eu escrevo a parte real e a parte imaginária. Então, 1 mais 1i, o i representando a parte imaginária, então, essa é a primeira observação. A segunda é 1 mais 2i, a terceira, 1 mais 3i. Então, a gente tem essa parte aí, esse vetor criado, o tipo complexo, com três observações, né, do tipo complexo. Na linha 4, eu chamo a função type off, ela vai me dizer de que tipo é esse vetor, ele vai dizer que representam observações do tipo complexo. e também existe o tipo raw, que é um dado binário que armazena bytes. Então, eu posso botar assim, r recebe raw de três, ele está criando um vetor para a gente de três bytes. E se eu peço type of r, ele vai retornar que é do tipo raw. Então, eu posso, em cada byte, atribuir um determinado valor. É claro que um byte, ele vai de zero a 255, no total são 256 possibilidades. E eu vou estar armazenando o valor que eu estabelecer. esse tipo raw é muito comum quando a gente vai manipular arquivos binários, tiver que ler, fazer operações desse tipo. Então, recentemente eu fiz um exemplo que carregava um arquivo em modo binário, aí manipulava ele e depois gravava de volta. Mas, normalmente, a gente não vai estar usando direto, mas é bom saber que tem essa possibilidade de você mexer com os dados nessa estruturação. Então, se eu boto lá r na posição 2, ele vai dizer que a segunda observação desse vetor binário de três observações vai receber o valor 255, que no caso isso em hexadecimal seria FF. Se eu colocar R3 e aí eu coloco um valor superior a 255, ele vai me dar uma mensagem de erro dizendo que vai fazer um arredondamento implícito ali para zero. Então, eu coloco ali SRO1024, aquela terceira observação vai receber o valor zero. Então, se a gente manda exibir como na linha 7 o vetor, ele ficou com a primeira porque ele começou de zero, a segunda ficou o FF, que é o que a gente viu na atribuição da linha 4, o R2 recebe SRO255 e a linha 5 foi inóquil, então o R3 ficou com zero também. Por conversão, ele ficou com zero. Mas se você quer ver esse vetor na variável de ambiente, se você olhar ali no canto superior direito, você vai ver o R é um vetor do tipo RAW com três observações, a primeira é 00, a segunda é FF, que está em hexadecimal, mas é o valor 255, e 00. basicamente todas as variáveis no R, ela vai ter uma, você pode associar para essas variáveis uns metadados, que são informações que ajudam a descrever aqueles dados, dados que descrevem os dados. Então se eu boto lá, dado recebe um vetor, que se é 1,2, 3, 4, 5, 6, isso é um vetor de seis observações, cada uma delas com um sequencial ali de 1 a 6. Se eu pergunto quais são os metadados de dado, eu peço attributes de dado, ele vai me retornar nulo, porque não tem nenhum metadado, eu acabei de criar esse vetor, ele não tem nenhuma informação associada de metadado a esse vetor. eu posso rotular para cada um, dar um nome para cada uma dessas observações. Então se eu coloco names de dado, e nota que eu estou atribuindo pelo lado esquerdo, o que parece nesse primeiro momento exótico, mas na verdade como é uma função que trabalha com os metadados, essa atribuição faz sentido. Então eu faço names de dado, recebe C, que é um vetor de alfanumérico, como a gente já tinha visto, e eu vou estar descrevendo uma associação para cada uma dessas observações. Então a primeira observação vai ter um rótulo de nome associado a um, a segunda dois, a terceira três, a quarta quatro, a quinta cinco e a sexta seis. Se agora eu pergunto para essa variável dado quais são os metadados, os attributes, ele vai me retornar que tem o nome já definido, names, que é de um a quatro. E quando a gente olha lá no ambiente, a gente vai ver que o dado ele já é um vetor nomeado, que tem, guarda informação numérica, e para cada uma das observações eu vou ter um nome vinculado a eles. Se por acaso eu quiser remover algum dos metadados, eu posso pegar, no caso, o nome que estava associado a esse vetor de dados e atribuir nul. Quando eu faço isso, ele remove os metadados associados àquela variável. O vetor continua com as seis observações de um a seis, mas se você olhar agora no ambiente ali do R, tanto no console a resposta da apresentação de dado, ele já não traz mais a informação do nome e o vetor passa a ser voltar para o estado original do tipo ele é um dado numérico de um a seis com os seis valores ali apresentados em ordem. Uma coisa interessante, eu estou redefinindo esse vetor, dado recebe de um a seis, ele vai criar um vetor sequencial numérico de seis observações. Então, na linha um, quando a gente roda, ele cria esse vetor, agora tem um outro metadado associado às variáveis que é o DIN e esse DIN ele muda a estruturação interna do armazenamento desses dados. Então, se eu faço DIN dado recebe C2 e 3, eu estou dizendo quantas dimensões eu vou ter associado a esse vetor e aí eu estou dizendo que eu vou ter duas linhas, que a primeira observação está associada ao número de linhas e a segunda observação vai estar associada ao número de colunas. Então, se eu faço DIN dado recebe C2 e 3, eu faço uma conversão desse vetor para uma matriz 2 por 3, duas linhas por 3 colunas. E se eu mando apresentar esse dado, que é o que aparece na linha 3, a gente vai ver duas linhas e três colunas. Quando a gente faz essa conversão, as observações dos vetores preenchem uma coluna por vez da matriz. Então, a gente vai ver que a primeira linha e a primeira coluna vai ser começa com o valor 1, a segunda linha e a primeira coluna valor 2, aí eu vou para a próxima linha. Então, desculpa, eu vou para a próxima coluna. Eu vou lá na primeira linha da coluna 2 vai ser 3 e a segunda linha da coluna 2 vai ser 4. e aí eu vou para a próxima coluna. E aí eu vou ter a primeira linha da coluna 3 vai ser 5, segunda linha da terceira coluna vai ser 6. E se eu peço os atributos associados a dado, ele vai me dizer esse representa, tem dimensão, que é o DIN, 2, 3, que é duas linhas e três colunas. A forma que a gente apresentou de transformar o vetor em matriz é um pouco exótica, eu confesso que é um pouco exótica. A gente vai ver agora como é que a gente pode de uma forma mais funcional realizar essa conversão. Então, a função matriz ela pega um vetor e vai converter uma matriz como você estabeleceu. Então, o número de linhas vai ser 2 e aí o número de colunas eu tinha 6 observações, 6 dividido por 2 vai dar 4, então eu vou ter, desculpa, 6 dividido por 2 dá 3 e eu vou ter 3 colunas. Ele vai fazer essa conversão para a gente. Então, na linha 1 quando eu rodo M recebe matriz de dado, número de row, N row igual a 2, ele vai fazer para a gente essa conversão de um vetor para a coluna. e aí se eu peço para ele exibir o 2, ele vai me mostrar essa matriz no formato exatamente igual como o equivalente a rodar aquele comando do slide anterior preenchendo uma coluna por vez. Mas às vezes eu posso estar interessado em converter a matriz para, desculpa, o vetor numa matriz, mas ao invés de preencher cada coluna por vez eu poderia querer preencher a linha por vez. Então, eu vou colocar um outro parâmetro que é opcional nessa função que é dizer by row igual a true. Por default ele é falso, então ele faz o preenchimento por coluna. Mas quando você coloca by row recebe true ele vai preencher cada linha da matriz por vez. Então, eu vou ter a linha 4 e ele recebe matriz dado que é o vetor de 6 observações e vou dizer que o número de linhas é igual a 2 então, por consequência o número de colunas vai ser 3 by row igual a true então ele vai preencher cada linha por vez. Na primeira linha você vai ver lá 1, 2 e 3 e na segunda linha 4, 5 e 6 como a gente vê ali no console. Então, essas duas formas de você converter um vetor para uma matriz é uma forma mais fácil de compreender sem estar mexendo diretamente nos metadados de uma determinada variável. Eu também posso ter o tipo classe e aí eu posso perguntar qual é a classe de um determinado objeto. Quando a gente nesses slides como a gente está estudando apenas os tipos eu vou apenas apresentar a questão de você investigar qual classe é. Se você estiver interessado em criar classes e trabalhar com objetos aí assiste o outro vídeo que é de classes S3 onde eu explico o conceito de orientação a objetos e a parte de lista. Aliás, nessa aula eu não vou falar de lista eu vou deixar para falar mais à frente porque eu já vou estar falando de muita coisa legal nesse slide. Então, type of dado que a gente acabou de trabalhar ele como uma matriz a gente vê ali na variável de ambiente que é uma matriz ali inteira com duas linhas e três colunas se você quiser inspecionar você pode clicar ali no ambiente ali naquele desenho ali daquela variável dado lá no finalzinho do canto direito tem um desenho de uma grid e se você clicar ele abre uma janela de inspeção onde você pode ver as observações dessa variável todas ali pela interface o que é bem legal de se fazer. Na linha três desse código tem classe dado o que ela vai me retornar? Ela vai me retornar de que classe é e aí no caso quando eu estava com o dado o type of ele disse que é inteiro beleza o classe de dado ele vai me retornar que ele é da classe matriz que é uma especialização de error então ele mostra toda a hierarquia de classes associadas a essa variável e se eu pedir atributos de dado ele vai me dizer tem dimensão dois e três você deve ter reparado que várias vezes as variáveis entre troca de slide eu vou zerando é só lembrar que tem aquele comando da vassourinha ali no ambiente que permite limpar todas as variáveis e remove todas as variáveis registradas então às vezes quando você vai for testar e for rodar os exemplos você pode querer usar essa vassourinha para limpar as variáveis que estão sendo utilizadas eu vou falar agora sobre hora então que é um tipo de dado também que a gente trabalha bastante no R e eu posso pegar a hora atual do sistema então eu digo assim now recebe sys.time que é uma função que vai me retornar o horário de uma determinada variável na linha um eu fiz isso então eu criei uma variável que tem essa informação se eu boto na linha dois now pelo console ele vai me dizer vai me apresentar aquela variável com a informação do dia no formato ano mês e dia e o horário 13 horas 1 minuto é 46 segundos GMT GMT menos 3 que é o horário do Brasil quando a gente olha ali em termos de fuso e aí na linha 4 tem type of now ele vai dizer é double para armazenar essa informação aqui internamente esse dado é representado como um ponto flutuante e se eu pedir a classe de now ele é uma post POSIX CT que é uma especialização do POSIX T então é basicamente essa informação então é hierarquia de classe de dois níveis e esse dado aí está dessa classe POSIX CT os fatores são utilizados para trabalhar com dados categóricos também pode ser utilizado para trabalhar com dados ordinais a gente vai ver mais para frente em uma outra aula específica a questão do uso dos fatores dos modos ordinais no caso quando é categórico básico a ordem não é relevante no sentido que não tem nenhuma relação de ordem entre feminino e masculino então no caso eu vou criar um vetor o tipo de um fator com seis partindo de quatro observações que é o feminino masculino feminino masculino que é um vetor alfanumérico eu estou partindo desse vetor alfanumérico e convertendo esse vetor alfanumérico como fator e aí isso vai para gênero gênero então está armazenando um fator de dois níveis quais são os níveis feminino e masculino quais quatro observações ali presentes se eu pedir type of gênero ele vai me retornar qual o tipo de gênero que no caso internamente quando eu faço a conversão desse vetor alfanumérico para fator eu vou representar esses possíveis valores como um número inteiro então associado um determinado número ao feminino outro número para o masculino e o atributo do gênero se eu pedir atributos do gênero ele vai me mostrar quais são os níveis que é feminino e masculino e digo que ele é da classe fator então essas informações são os metadados associados aqui ao gênero se eu quiser ver a informação como é que ela internamente foi representada eu posso rodar unclass gênero e ele vai me exibir o valor que foi usado internamente para representar e aí no caso o 1 foi usado para o feminino e o 2 para o masculino então eu vou ter um vetor lá 1, 2 1, 2 aquelas quatro observações que a gente tinha visto lá associada ao gênero se eu guardar isso numa variável n a gente vai ter lá o n representando o vetor agora inteiro de 1 a 4 com o valor 1, 2 1, 2 representando aqueles valores feminino masculino feminino masculino isso também equivaleria eu rodar ex-integer gênero que ele exibiria para a gente esse vetor igualzinho como a gente viu no comando unclass então 1, 2 1, 2 e se eu quiser pegar gênero que era um fator e trazer de volta no formato de string eu posso botar ex.caracter abre parênteses gênero e ele retorna a string como era originalmente feminino masculino feminino masculino então a vantagem de você trabalhar com um fator é que você não precisa guardar todas essas strings que gastam muita memória para armazenar e passar a usar um valor inteiro que representa esse mapeamento daquela string associada a um determinado número então 1 ficou nesse exemplo associado ao feminino e 2 ficou associado ao masculino isso é bem gasta bem menos espaço para trabalhar se a gente faz esse tipo de mapeamento claro que a gente viu já nesses exemplos vários cenários de conversão de tipos então existem essas conversões que são chamadas de coercion que no caso do livro tem essa figura legal que ajuda a gente a compreender um dado numérico ele pode ser convertido implicitamente para um carácter o dado lógico pode ser convertido implicitamente para um numérico e aí o true vai para 1 e o falso vai para 0 e o dado lógico também pode ser convertido para carácter também então dependendo de como você precisar essa conversão pode acontecer de modo implícito ou você pode também fazer essa operação explícita com aqueles comandos de ex alguma coisa ex integer ex carácter ex lógico e assim por diante então aqui mostrando mais alguns exemplos de conversão então na linha 1 eu tenho um vetor com 4 valores lógicos que está com true true false false se eu faço se eu faço a soma implicitamente o valor true vai para 1 e o valor false vai para 2 desculpa vai para 0 então a soma desse vetor vai dar 2 porque é 1 mais 1 mais 0 mais 0 então isso deu 2 isso equivale exatamente ao que está na linha 2 só que aí de forma explícita C 1 1 0 0 a soma disso dá 4 se eu pego um número real ali ex carácter de 1 ele vai escrever ali o 1 no formato de carácter que apareceu entre aspas 1 e se eu faço ex lógico ou 1 ele me retorna true ele vai mostrar o 1 como sendo verdadeiro e o 0 como falso e se eu pedir ex numeric de falso ele vai me retornar 0 nessa conversão do que o falso ele fica com o valor no 0 isso faz sentido se a gente for parar de pensar em álgebra booleana 0 é o falso e 1 é o verdadeiro agora vamos falar de tabela a tabela ela vai ser organizada por atributos que são as colunas e as linhas que são as observações então eu quero criar uma tabela eu posso criar tabelas a partir de vetores desde que os vetores tenham o mesmo número de observações e aí eu faço df recebe data.frame abre parênteses e vou dizer o primeiro atributo dessa tabela vai se chamar face ele vai ser inicializado como eu vou colocar as faces de um potencial carta numa mão com três cartas as dois e quatro de que naipe aí o outro atributo naipe vai ter o vetor aqui é as associado a ouro o dois está associado a copas e o quatro está associado a paus e aí imaginando que o valor daquela carta poderia ser o as vale um o dois vale dois e o quatro vale quatro então é o valor então eu estou com essa definição de tabela tá se eu crio o df desse jeito e na linha 5 eu apresento o df ele vai me mostrar a tabela ali face naipe e valor que são os atributos a primeira linha representando um as de ouro de valor 1 a segunda linha um dois de copas de valor 2 e na terceira linha um quatro de paus de valor 4 se você quiser inspecionar essa tabela você pode lá clicar no ambiente vai estar lá o df três observações três variáveis aquele ícone de uma grid que se você clicar ele apresenta para você na interface essa tabela ali então ajuda muito a gente entender os atributos da tabela as observações e poder manipular com ele a gente vai ter aulas específicas para manipular numa visão de R para data science essas tabelas finalmente dois comandos super importantes é eu poder ler e gravar um arquivo CSV um arquivo CSV é um arquivo texto separado por vírgulas então eu vou ter linhas e colunas nesse arquivo texto e a gente pode gravar eu posso pegar um data frame que é o df e chamar a função write.csv eu vou gravar esse data frame é o df ele tem uma tabela de três linhas com três observações em que arquivo? então vai falar file igual cartas.csv ele vai gravar na pasta onde eu estou rodando se você olhar em files vai aparecer o arquivo gravado ali cartas.csv você abrir no notepad por exemplo você vai ver como ficou gravado esse arquivo direitinho e aí é importante para ser um arquivo CSV tradicional é colocar row.names igual a falso para não numerar o número de linhas e quote igual a falso para não ficar colocando aspas de necessariamente se você quiser colocar aspas você bota quote igual a true mas normalmente o arquivo CSV ele não fica se você abrir e salvar um arquivo CSV no Excel por exemplo você vai ver que ele não vai salvar como com quote que é deixar entre aspas então na hora que você faz executa o comando marcando o trecho da linha 1 e 2 ele vai produzir a partir desse df o arquivo cartas.csv se eu depois quiser carregar esse arquivo eu vou lá e chamo a função read.csv o nome do arquivo cartas.csv se eu quiser eu posso colocar o caminho completo desse arquivo ali nessa linha 4 e ele carrega para a gente num data frame que a gente vai chamar de carta se eu clicar ali no ambiente eu vou ver exatamente as mesmas observações que estavam no df se você quiser ter um pouco mais de controle na operação de carregamento tem um botão ali no ambiente chamado import e aí você pode clicar no import vai aparecer uma telinha no qual você pode dizer que você quer importar um arquivo csv aí tem duas bibliotecas básicas para fazer isso uma base e a outra de um outro pacote e ele vai importar para você quando ele faz essa importação se ela ficou direitinho ela te gera no console o código que ela utilizou e aí você pode documentar e colocar no seu código o código que na hora que você usou essa interface foi produzido isso vale para rodar com dados com excel e assim por diante então vale a pena dar uma conferida e explorar tentar carregar um arquivo excel usando esse mecanismo de importe depois pegar o código e rodar o código também direto você vai ver que vai funcionar perfeitamente então em linhas gerais assim o código dessa aula inteira está nesse link que está no meu github do nbviewer github algasauara r blog main 03 objetos ponto i p y nb que é o jupiter notebook o básico dessa aula está no livro hands on programming se você quiser fazer uma leitura adicional recomendo você ir direto nessa parte que fala dos objetos e basicamente era isso então recomendo quem tiver interessado nesse material não esquece de clicar no like e também clicar ali em se inscrever no canal para receber as notificações e novidades de novos materiais que estão sendo produzidos todos os slides e os jupiters que eu gerei para essas aulas estão ali no meu github elgasawara barra r tem lá os slides e o código que foi utilizado em cada uma das aulas fiquem bem à vontade de praticar